Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. Salve, galera! Bora reagir aí, mano. A disputa do terceiro lugar. Eu achei que ia acontecer... Dia 12, né? No domingo. Dia 13, no domingo. Mas não, né? Pelo visto, a Montum soltou a disputa do terceiro lugar no canal do Bane só, né? Não teve nem... Não teve evento, não teve nada, né? Foi só aqui. E pronto, né? Infinity versus a Big Tronzeta aí, mano. E a gente vai reagir. Ficou 3x2, né? Aparentemente, mano. Que doideira, né, velho? Eu achei que ia ser um 3x0 no seco da Big Tron, mas não foi. Um dos melhores criadores... Então, bora ver aí. Nada de adiantei muito aqui, né? Vamos ver o PikBan aqui. O PikBan foi um pouco antes, né? O PikBan foi um pouco antes, né? Nossa, olha só o Jotum de Alice Jungle, mano. Que isso, velho? Quem diria, né? Demorou muito pra ver Alice. Eu sempre falo isso, cara. Servidor brasileiro é extremamente atrasado. Eu não sei porquê. Não tem ninguém treinando Alice. Alice tá sendo muito utilizada na Indonésia e na Filipinas, mano. Muito mesmo. Vanir o Chip, Matilda e Poveus. E desse lado, Ling, Júlia e Ângela. Lauren! Lauren! Afinal, é RK Big Tron, não. Afinal, é RK e Maika no envolto. Opa, deixa eu só ver o... Vai, pegaram a Kai. A Kai roaming. Mano, aqui tá bizarramente forte, né? Nossa! Mano, Raios, Gatote. O Frost, confortávelzíssimo, mano. De Vexana. E pegaram o Cecilion do outro lado. Quem diria. Vai ter o Jotun aqui de Alice. E o Rich de Moscou. Então, vamos lá. Vamos ver a partidinha. Eu não vi se a Muntum postou em algum lugar que a disputa do terceiro lugar seria no canal do Bane, mano. Mas, sei lá. Eu nem sabia. Se eu soubesse, eu até assistiria na hora, assim. Mas, pelo menos aí, a gente sabe que o Rayabusa e o Rayabusa é complicado. Rayabusa, a partir do momento aí, consegue ter essa velocidade dentro do mapa, é difícil. E a Alice não tem tanto dessa mobilidade constante. Ela tem mais da habilidade, né? A primeira dela consegue atravessar em algumas escuturas e tal. Só que a mobilidade que tem do Rayabusa, ele consegue limpar essa selva aí pra lá e pra cá. Voltar, não sei o que. Pede-me com a ropó. Ah, o Zizi pegou o dourado. Eles colocaram o carry no mid. O carry da Infinity é o Cecilion, mano. É o Cecilion, o carry da Infinity. Enquanto tem o Doom aqui de... De Ruby, que vai trocar muito bem contra o Reach de Moskov. Nossa, não mataram ele, hein? Dois minutos... Dois minutos... Porque não teve nada no outro lado, né? Geralmente, quando a Tartar tá sem contestação, o Jungle tá lá na Gold, fazendo algum gank ou roubando algum Creep, não. O Zizi tava fazendo a Jungle dele. Que é o que dá pra fazer também. Nossa, é estranho. Que é o que dá pra fazer. O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Jogo muito parado Não saiu o FB até agora 4 minutos O terceiro lugar Ele vale grana Tem premiação É legal Mesmo em terceiro lugar Cara, não saiu o FB, mano Que doideira Hum, o Raze tá sem follow, hein? Perigoso isso aí Mas também é perigoso virar no Hylos Mano, tem dois revitalizar, cara Pior que, mano, o revitalizar ele é muito bom Não saiu, mano O revitalizar ele é muito bom no Gatote Ele também é muito bom no Hylos Se os dois estiverem juntos, os dois vão se curar, mano Porque ele tá sem som, não O som tá só baixo Jotun pegou a... Hum, nossa, maluco Olha a cura Da Ruby, mano Nossa, mano Pegaram um abate No Reach e no Raise, mano Mano, e duas... O Rotação pegou as duas kills Sai do fake, Rafael Sai do fake, velho Maluco Que play Mano, a Ruby não morre nem a pau, mano Olha a quantidade de vida que ela curou ali Ih, mataram o Cecílio Eu vou MCL se irritar aqui Hum... Mano, o Doom é maluco, mano Ele tem muita fé nessa Ruby dele Ó, agora o Gatote não pode deixar a Ruby chegar na web Se chegar na web, cura tudo É, ele só ficou ali pra receber a web e não perder, né Naquela região A região central aqui vai sendo garantida Nessa pressão inicial São 27 segundos pra próxima tarta outra E aí, sim O que está acontecendo aqui? Olá, o Soundal da Turilhaus É muito importante Onde a gente que me pertenece Eu quero chegar na consultora A gente a não estar aí É, eu não podemos perguntar muito Tente, gente Então aqui no inimigo Deio, né Demoramos que os estamos Que paPN Dessa qualidade Tá igual Toda handia Tá toda Você vai fazer uma entrevista Será que essa formação da BTR vai se desfazer? Não faz ideia, mano Toda formação se desfaz no Bunga Só fica a RQ juntas E a Alpha 7 Hum, o Ziz vai pegar a Turtle? Não pegou Tá, o Jotun pegou Nossa, que ultimate do Gatote, mano Maluco, o Gatote vai solar? Não solou Mano, o Ziz ficou sem nada Matou Maluco, o Gatote solou o Raya Mano, os caras tão daivando T2, mano Olha o Snowball entrando aí Mano, pior que o time da... Mano, o time da Bigatron tá infinitamente melhor late game Os caras são malucos de colocarem carry só na mão do Lionel ali, velho Aqui eles tem o Jotun, que é um excelente late game Você tem o Moscov, que é muito bom no late game A Vexana, que é bem balanceada, ela é boa o jogo inteiro E ainda coloca duas paredes, né? Que são o Raios e o Gatote ali na frente Bizarro, mano Eu gosto muito desse tipo de composição aqui De verdade Adoro Acho que é o tipo de composição favorita aqui Com controle, front É... É... Carry, né? Dois carries aqui Eu gosto de fazer carry na jungle, né? No caso aqui eu estarei de Aulus Com certeza Acho que é o meu tipo favorito Porque tem uma fight forte, né? Não tem nada de... Ah, é pick-off, pick-off Aquela votação de streamer que participou da MPL, Luiz Eu sou de Minas Gerais, mano A MPL foi em São Paulo Eu sou de Minas Gerais Já abriu uns 6k de farm à frente Não vou ter nem contestação As únicas duas kills da Infinity, mano Tá na mão do Akai Que é o roaming, velho O Railos fechou tarde o cinturão Nem estacou direito O Gatote já tá com oito stacks Já tá muito bom A Alice fazendo Foi Stellarion, cara Realmente É maluquice do... Não é maluquice ali do... Do Creus, não, mano Mas vai ter que trabalhar muito recurso Deu melhor a possibilidade de agir De uma luta diferente Exatamente Se o Rick tá partindo do seu parque Então vai ficar com o player a menos Aí, aí, se tiver ranfé Nossa É, seu amor Eu fiquei pensando O que você falava Eu falei Vou fazer uma piada aqui Deu certo Muito bem Obrigado aí Por você ver Por você ter essa piada Nossa Que entrada do Gatote Cara Que travadeira Levaram duas T3 Com esse Lorde O jogo tava parado em kill, mano Mas, nossa A BTR tá dominando completamente Obrigado Obrigado E o que você pode sair Da sua finalidade Hum Aí, ficou no fim Deu certo 11 minutos de partida 6 da batta Pai Tô, que sim Da batta Que controle Vem mostrando a BTR Cara Muito grande É extremamente poderoso Que pode aí A pessoa Muito via E tem que Que controle Não Sair da base Que tem Algumas funcionalidades Que não forem Não maldade Que ele Para o BTR Tá vendo Olha só Aqui tá Armindo um beijo Próximo da neve E o Leide Já focado ali Naquela região Interiante Do maquinha A menina Deu de Leide Né Que você tem essa bocha Aqui pra tentar Essa bocha Já pra tentar Ali na maldade Mas nem precisa Não tem pressão demais É só farmar E o que dá Nessas vezes Que estão crescendo Pra depois finalizar o Lord E partir pra cima E contra a partida É o momento de brilhar Ali da parte Do Leonel Já tá chegando ali A sua BIRG Já tá ficando Praticamente BEM Tem três E aí Tá um pouco atrasado Mas aí dá pra voltar pro jogo Mais um Lord GG Nossa Muito difícil Nossa Aí é foda GG Hum Jotun vai morrer Nossa Gelinho Vai morrer O Rafa pegou a kill O Rafa pegou a kill O cara GG Cara Partida Bem fraca Né Nossa Partida Bem fraca Deixa eu ver aqui Tem pos Eu quero ver as builds Mano Tem builds Velho Não tem build Ah Eu queria ver a build Da Alice Nossa Uma partida bem Bem fraquinha Velho Sério mesmo A Infinity Não teve chance Nenhuma Não criou Nada A única coisa Que a Infinity Criou Foi aquela Aquele double Do Akai Lá no top Depois Teve chance De mais nada O Raya Não contestou Coisas As fights Os caras Os caras Deixaram Gatote Hylos Alice Moscov É foda Também Tá maluco Foi o terceiro lugar Eu não vi os outros jogos Pode ser que os outros jogos Tenham sido mais interessantes Até porque a Infinity Fez duas séries Dois matches Fez duas vitórias Então tá muito bom Mas era assim Achei a última partida Fraca E aí Tchau 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 Tchau